Homem suspeito de aplicar golpe é preso no centro de Divinópolis. Ei, meu Deus, picaretagem. Eita, sexta-feira, hein? Vai. O suspeito de 48 anos foi preso em pleno centro de Divinópolis. Ele estava sendo seguido por uma das vítimas que percebeu o golpe e chamou a PM. Ele foi preso em flagrante aqui na Avenida 1º de Junho, tendo em vista de várias denúncias que ele tem passado para os comerciantes de Divinópolis, cheque furtado e roubado. Segundo a PM, o homem já tem passagens por estelionato, receptação e lesão corporal. Vários comerciantes de Divinópolis disseram para a polícia que foram vítimas dele e receberam cheques falsos. Com ele não foi apreendido os cheques, né? As vítimas nos apresentaram os cheques e o cidadão nos disse aí que recebeu o cheque de terceiros e encaminhou aí para esses comerciantes. O homem nega o golpe e diz que estava apenas de passagem por Divinópolis. Eu vim fazer uma visita no hospital. Nenhuma irregularidade? Não, nenhuma. O carro do suspeito, com placas de Tobias Barreto no interior de Sergipe, foi guinchado pela PM. O carro é do senhor? Não, é da empresa que eu trabalho. E não é clonado? Não é clonado. A princípio foi nos passados a informação aí que seria um carro clonado, mas nós checamos, né? E esse carro não é clonado, mas está com licenciamento atrasado, então o veículo foi apreendido. Aí você deve estar se perguntando aí em casa, né? O cara já tem passagem por estelionato, enfim, outros crimes e agora preso suspeito do mesmo crime que ele já cometeu, né? Porque já tem passagem, já está lá registrado. Então, não é que ele é suspeito, já foi preso por isso, né? E aí o cara está aí, mais uma vez, suspeito desse crime. Foi levado para a delegacia, está sendo ouvido, né? Agora, existem muitas testemunhas. Se você foi vítima desse cara aqui, é importante procurar a polícia, né? Porque algumas pessoas procuraram a polícia, por isso ele foi preso. Então, se existem outras vítimas aí, é importante procurar a delegacia, porque está lá. Se você receber um cheque dele aí, fique esperto.